Olá minha gente, começamos a partir de agora mais um programa Rancho da Ana Carla Jacobi. Novamente aqui no Clube de Tiro e Caça Independência, CTCI, com sede na cidade de Nerópolis, mas a acessibilidade, o acesso mais fácil é aqui pela cidade de Teresópolis. Fica entre Goiânia, indo sentido para Anápolis, na cidade de Teresópolis, está pertinho de chegar aqui no CTCI, segunda etapa da Copa Independência de Tiro. E a gente vai mostrar para vocês a partir de agora, arma curta e arma longa. Ah, e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Se inscreva aí nas nossas redes sociais, no Rancho da Ana Carla Jacobi e também nas redes sociais do nosso Clube CTCI. e não se esqueça de curtir, não se esqueça de curtir, não se esqueça de curtir. e não se esqueça de curtir, não se esqueça de curtir, não se esqueça de curtir. Qual é a análise que você faz da sua competição? Bacana, tem que dedicar cada vez mais aí o treinamento. Hoje está um dia meio quente pra caramba aí, mas é isso aí, treino, treino, treino. Abraço aí. A galera do CTCI agradece a todo mundo aí. Segunda etapa da Copa Independência 2021, depois de algumas mudanças em função de não poder acontecer as provas, finalmente a segunda etapa, né Magnino? A gente está de volta agora, né? Assim, fazer, ir com velocidade total, buscar o tempo perdido, né? E agora voltar às provas, todo mundo convidado aí. Hoje está rolando precisão com arma curta e a caça do aço lá embaixo também. Então assim, a ideia aqui é trazer o máximo de pessoas pra interagir com o nosso esporte. É isso aí. E aí, qual que é a avaliação que você faz do seu treino? De hoje, da sua prova? Ah, mesmo, a prova hoje não foi muito boa não. Fiz apenas um ponto só. É? Foi. Mas o que importa é competir, né? Exatamente, isso mesmo. Como que é o nome da senhora? Maria Nazaré. É a primeira vez que a senhora vem ao clube? Não, várias vezes. Meu filho ali, ó, ele vem e eu... Vem junto? Não, ele me chama, ele não gosta que eu fico sozinha. Certo. E o que a senhora acha de vir pra cá? A senhora acha gostoso? Ah, eu gosto. Eu gosto, apesar dos meus 83 anos, eu gosto de tudo. Gosto de dançar, tudo. Olha que maravilha. Maravilha, daqui a pouco vai estar atirando. Maravilha, daqui a pouco vai estar atirando. Maravilha, daqui a pouco vai estar atirando. Dá uma passada para a gente sobre essas três provas que estão acontecendo hoje aqui, características de cada uma das modalidades. A gente tem aqui a precisão, que é mais voltada para arma curta, aqui a gente usa arma curta pouco central circular, pistola e revólver. Aqui é uma das provas mais populares nossas, são 10 disparos no alvo de papel a 15 metros e a gente tem lá embaixo, o que está rolando, é a caçada do aço, que são alvos de metal dispostos a distâncias de até 100 metros, que o pessoal usa arma longa principalmente para poder acertar os alvos. Atenção senhores atiradores, para a primeira série de tiros em 30 segundos. Carregar. Um tiro derrubou todos aí, pela lógica tem que valer mais do que um. Isso não acontece duas vezes não, estou desafiando o próximo a fazer isso. Como foi o seu treino hoje? Foi razoável, foi mais ou menos? Conta aí. Bom, competir, o espírito de competir, acho que é o importante. A gente vem aqui para tentar uma nota boa, a nota boa é isso aqui, ó. É se reunir com os companheiros, porque a gente só faz isso em competições ou até mesmo quando a gente vem treinar. É isso aí, ó, competir, ó. Tá? E aí, Gato, tudo bem? Oi, Gato. Quanto foi a prova? O que você achou? A gente fica um pouquinho nervosa, é normal? Fica, a primeira, mas vamos lá, né? Treinar mais um pouco. É a primeira vez que você vem competir? Sim. Então é uma tiradora nova? Nova. E o que te motivou a praticar esse esporte? Acompanhar o esposo, né? É um esporte que ele gosta, então, em família. Irmã, não. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí